Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vim trazer os recebidos que acabei de receber da mãe e filha fitas. Surpreendico e recomendo. Tem todo o material que uma laceira precisa, tá pessoal? Vem um cartãozinho. Nesse cartãozinho está escrito, obrigada por nos escolher. Seu pedido foi preparado com todo o carinho que você merece. Obrigado pela preferência e confiança em nosso trabalho. Curtiu? Salva o contato aí da mãe e filha fitas. E envia uma mensagem e já garanta 10% de desconto na sua compra pelo WhatsApp, tá pessoal? Vou deixar o link aí do WhatsApp dela na descrição do vídeo, tá? E o Instagram também. Já garanta os seus materiais. Pedi pra ela aqui, pessoal, essa fita caramelo da Sinibu, tá? Olha que linda. Ela tem todas as cores dessa fitadinhas, tá? E pedi também a marsala. Olha que linda. Ela tem tanto na fita número 9, número 5 e número 2. Pedi aqui também a número 2 na branca e na vermelha. pedi aqui também essa fita chadrez. Dêem 10 metros, tá? Pedi aqui a casadinha vermelha, que vem a fita número 2 e a número 9. Ela também tem a número 5, tá pessoal? Pedi aqui duas na branca. Pedi aqui verde bandeira. Agora vamos trabalhar muito com laços aí da copa, tá? Pedi amarelo. azul. Aproveitei e já pedi 3 pra não fazer falta. Pedi aqui também nessa cor aqui, que é o amarelo bebê. Preta. Lilás. E também aqui azul marinho. Pedi pra ela também, pessoal, essas florzinhas de malha. Ela tem várias cores, tá? Tem pink, tem marfim, tem amarelo, tem vermelha. E também tem a cor salmão claro. Pedi pra ela também florzinha 3D ou prensada, que você escolhe essa amarela. E aqui na cor marfim, tá bom? E também pedi aqui bastante chuchinha, pessoal, ó. Bastante chuchinhas, porque tô vendendo muito bem na chuchinha. Somente parzinho, né, pessoal? As clientes amam, né? Então, pessoal, esses são os recebidos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já entre em contato com a mãe e filha fitas. A gente já somos parcerias. Já tem uns 3 anos, tá? É uma pessoa super de confiança. Ela vende tanto no Shopee, tanto pelo WhatsApp, tá bom? Então, já corre lá e já faz o seu orçamento. Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Eu venho agradecer a toda a equipe da mãe e filha fitas. Muito obrigada pelo ótimo atendimento. Que Deus vem tá abençoando trabalhos de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!